A Copa do Mundo já terminou, mas o Mexa-se de hoje vai falar sobre o esporte mais adorado no Brasil, o futebol. O futebol é um fenômeno mundial que é jogado por 200 milhões de pessoas em mais de 190 países, independente da idade, gênero e nível técnico. Este esporte desperta uma grande paixão em milhões de torcedores. É praticado na forma tanto amadora quanto profissional. O futebol amador é realizado com diversas sinalidades, tais como atividade física, lazer, manutenção ou aperfeiçoamento da aptidão física relacionada à saúde, socialização e competição. Já o futebol profissional já conquistou um vasto espaço nos meios de comunicação, quer seja rádio, jornal ou televisão. Arrasta milhões de pessoas para os estádios em todo o mundo. E o futebol tornou-se tão popular graças ao seu modo simples de jogar. Basta uma trave, uma bola e é claro a molecada atrás dessa mesma. Na rua, na escola, no clube, no campinho do bairro ou até mesmo no quintal de casa. Desde cedo as crianças de vários cantos do mundo começam a praticar o futebol. O Marcos, mais conhecido aqui na região como Marquinhos. Já faz algum tempinho que você está aí nessa lida com o futebol? Sim, Cassiane. Já faz 18 anos que eu estou aqui com a Escolinha na ABB. 18 anos de Escolinha? De Escolinha aqui no clube da ABB. E essa molecada, todo dia chegando, como que... Todo ano a gente recomeça, entra alunos novos, que a faixa etária aqui é de 7 a 13 anos, que a gente trabalha. Depois a gente passa para outros professores. Marquinhos, você colocou aí 7 anos, mas existe uma idade específica para iniciar dentro do futebol? Isso é relativo, conforme o talento da criança. Tem alguns que desenvolvem antes, tem outros que desenvolvem um pouquinho mais à frente. Mas, normalmente, de 10, né? De 10 para frente que começa a aparecer. E a grande maioria, quando chega aqui, eles sonham em ser jogadores de futebol ou simplesmente vêm para praticar? Não. Todos vêm com o sonho de um dia ser um atleta profissional, né? Mas sabemos e passamos para eles que nem todos conseguem desenvolver a prática do futebol. Então, a gente deixa bem claro que futebol é muito difícil, né? Para se tornar um atleta profissional tem que ter muita disciplina. Então, no momento, é praticar o esporte e estudar para depois chegar no objetivo do sonho, né? Quais são os tipos de trabalho que vocês realizam aqui na escolinha de futebol? Trabalhos de fundamentos, de finalização, como está sendo feito agora. E bastante jogos, né? Bastante desenvolvimento de jogos. Dois toques, né? Que a gente usa com os menores. Marquinhos, você citou também que em um dos trabalhos, vocês utilizam bastante de campo reduzido. Por que que se utiliza dessa metodologia? É para que eles peguem mais na bola. O campo reduzido, ele tem mais próximo da jogada, né? Então, eles participam mais, aperfeiçoam o passe, né? Então, ajuda muito nessa área. E acredito eu que eles adoram fazer esse trabalhinho aí de finalização? Sim. O que eles não gostam mesmo e que tem que ser feito, que a gente cobra muito deles, é o fundamento, né? Cabeceios, condução de bola, passe, mas a finalização e o joguinho, em parte, é o que eles mais adoram, né? Marquinhos, e aqui na nossa região, você acredita que é um esporte promissor ou ainda dá para melhorar as equipes de base? Sim, Cássia, né? É promissor. A região é muito... tem muitos jogadores da região jogando, né? Em Votupuranga, poderia melhorar, sim, a base, né? Inclusive, a nossa equipe profissional. E aqui, profissional que hoje saíram o Ricardinho, que hoje joga no Criciúma, e o Jonas, que atualmente está no Atlético Goianiense. Foram garotos como esses aqui que saíram da escolinha da BB. Paulo, quantos anos? Nove. Sonha ser jogador de futebol? Sim. Para que time que você torce? Corinthians. E, assim, que posição que você gostaria de ser? Centravante. O Lucas, que é professor aqui na escolinha, né? É estudante de educação física. E, assim, você tem um sonho de seguir aí no futebol como técnico, preparador físico? Como que é? Sim, trabalho aqui já tem um tempo e tenho por ambição seguir na carreira no futebol, como treinador, como preparador físico também. A Brenda, 11 anos, faz alguns meses que está aqui na escolinha. Por que você veio fazer futebol? Ah, porque eu tenho mais agilidade para poder jogar. E você vê alguma dificuldade, assim, contra os meninos, ou você joga de igual para igual? É, tudo igual, não tem diferença de nada. Quero ver mesmo se você é ágil ou não. Vamos lá. Marcos, mais conhecido como Marcão, qual posição que você joga? Eu jogo no gol. No gol já faz tempo? Faz. Desde quando que você é goleiro? Faz tempo, há cinco anos. E você sempre quis ser goleiro ou não? Não, eu comecei em outra posição. Comecei em zagueiro, aí depois eu fui para o gol. E teve algum motivo específico de ir para o gol ou não? Não específico, assim, que eu comecei a ver, assim, eu gostei da posição, joguei a primeira vez e gostei. Qual que é o seu ídolo, assim, de goleiro? Ah, o Manuel Neuer. Agora eu quero ver se esse Marcão é bom mesmo. Vamos lá? Então vai para o gol lá, Marcão. A primeira ele pegou, vamos ver a segunda. Mas foi muito fácil. Eu, como não entendo nada de bola, e o Marcão, como é um excelente goleiro, deu-se super bem. Não saia daí, o Mexa-se volta já. Música Música